Música Olhei a terra vindo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves. E eu sou a professora Simone Maciel. E a aula de hoje não poderia ser diferente com esse clássico da música brasileira, o rei do baião, Luiz Gonzaga, porque hoje falaremos dos impactos ambientais em dois biomas, a Caatinga e o Cerrado. Vamos lá? Então, pessoal, no Brasil nós temos os biomas Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e Cerrado. Na aula de hoje nós vamos nos concentrar somente em dois deles, na Caatinga e no Cerrado. Olha isso aqui, minha gente. Estamos diante da Caatinga. Olha o Mandacaru aí, pessoal. Esse vegetal é típico dessa região. Então, a Caatinga é o bioma brasileiro que ocupa aproximadamente 11% do nosso território. Ele se estende pelo Nordeste e pelo Norte de Minas Gerais. É o único bioma exclusivamente brasileiro. Compreende uma área muito quente e muito seca, de clima semiárido, com poucas chuvas durante o ano. Há uma estação de seca prolongada. A vegetação é formada por arbustos, árvores baixos, retorcidas e cheia de espinhos. Todos adaptados ao clima quente e seco. Um exemplo de vegetal que é muito representativo é o cacto. Chiqui-chiqui, Mandacaru e Palma são exemplos comuns desta região. Na época da seca, a maioria das árvores perdem suas folhas. Esse aspecto árido composto por árvores sem folha deu o nome desse bioma, porque Caatinga quer dizer mata branca. Uma referência à mata sem folhas. Agora, é muito interessante quando a chuva cai nessa região, porque as árvores que estavam com galhos nus se recobrem de folhas e a paisagem volta a ficar verde novamente. Juazeiro é uma árvore bem marcante dessa região, pois é uma das poucas que não perde suas folhas na época da seca. E quanto à fauna? Nossa, a fauna é muito diversa. Dentre os animais presentes na Caatinga, temos a cascavel, o mocó, cachorro do mato, tatubó, macaco prego, veadeiro catingueiro, sapo cururu, onça parda e até a ararinha azul. Lembra dela? Ela ficou super famosa com aquele filme Rio. Como a Caatinga é um bioma ameaçado, esses animais estão em risco também. Muito diverso, não é mesmo, a Caatinga? Só que além de toda essa biodiversidade, não podemos esquecer das espécies endêmicas, espécies aquelas que são determinadas de uma região. E como exemplo na Caatinga, temos um buzeiro. Vamos olhar essa imagem. O buzeiro é muito conhecido porque suas raízes acumulam água. Inclusive, é muito usado para saciar aceitos viajantes pelo sertão do estímulo. Suas raízes podem armazenar a ver de um litro de água. Mas apesar de todas essas adaptações, a Caatinga tem sofrido muito com o impacto ambiental, que é o desmatamento. Como já sabemos, o desmatamento é uma atividade de retirada da cobertura vegetal. E os impactos ambientais são inúmeros. Podemos citar a perda de biodiversidade, a erosão do solo e a alteração climática da região. Agora, a retirada dessa vegetação na Caatinga está provocando um fenômeno muito particular nessa região chamado de desertificação. A desertificação é decorrente do desmatamento da Caatinga. E esse fenômeno é muito sério. A desertificação da Caatinga já acontece naturalmente, devido à intensa desidratação dos solos, ocasionada pelo elevado índice de evaporação dessa região. Mas a remoção da vegetação desse bioma tem intensificado esse fenômeno. Os solos ficam muito expostos e muito mais propensos a erosões. E nessa área também tem essa atividade agrícola e o pastoreio. Tudo isso acaba influenciando pra caramba nesse processo de desertificação da Caatinga. E além de toda a desertificação, observamos encobrecimento do solo, perdendo o portão da fertilidade, redução da biodiversidade naquela região, redução também dos recursos hídricos e outros problemas. Vamos olhar essa notícia sobre desertificação. desertificação atinge 13% do semiárido brasileiro e ameaça a conservação da Caatinga. Olhem essa imagem, olhem a característica presente desse solo, cheio de rachadura, devido a essa circura. Mas, e quantas causas desse desmatamento? Afinal de contas, pra que retirar toda a cobertura vegetal dessa região? Por que fazem isso? Nessa região, o desmatamento está muito associado à exploração da lenha e do carvão vegetal para fundos energéticos, principalmente pelos colos de selos e cerâmico do Nordeste e pelo setor siderúrgico. Há também o uso do carvão em indústrias de pequeno e médio porte e em residências. Tudo isso é muito preocupante. Agora, vale a pena mencionar que nada disso, esse desmatamento que a gente está se referindo aqui, ele não acontece às escondidas. Muito já foi noticiado, né? A gente acompanha com frequência notícias de desmatamento, não só no Cerrado, na Caatinga, mas em vários biomas e em todo o território brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui em mais outras notícias. Desmatamento na Caatinga chega a 45,39% de ex-ministério. Em Pernambuco, 51% da vegetação da Caatinga já foi desmatada. Infelizmente, extensas áreas da Caatinga já foram desmatadas para dar lugar à monocultura, especialmente do abacaxi, do melão, e também à criação de animais, como gados, como cabras e como ovelhas. E esse tipo de atividade requer muita água. É necessário uma irrigação adequada. Lembrando que a gente está mencionando uma área extremamente quente e seca. Tem tarde. Muitos rios que nascem na Caatinga secam na maior parte do ano. Mas temos dois rios que são perens, com água ao longo do ano todo, que são o Rio São Francisco e o Parnaíba, que nascem justamente no Cerrado, mas atravessam a Caatinga. Esses rios estão sendo usados como fonte de água para a irrigação dessa área. Inclusive, temos a obra de transposição do Rio São Francisco, cujo objetivo inicial era o de fornecer água nas regiões mais secas. Mas ainda há muito que ser pensado e feito para a implementação adequada desse tipo de intervenção e a própria preservação da Caatinga. E aproveitando, por falar em Cerrado, ele também tem sofrido muito com os impactos ambientais e precisa ser preservado. Vamos relembrar um pouquinho, Simone, sobre as características do Cerrado? Com certeza. Vamos sim. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul. Ele ocupa 22% do território nacional. A palavra Cerrado vem da língua espanhola e quer dizer fechado. Constitui um bioma de savana tropical com variações de campos limpos a mata mais fechada. A vegetação apresenta duas camadas, uma herbácea contínua e outra lenhosa descontínua formada por árvores e arbustos. É o bioma predominante na região do Planalto Central. O clima é o tropical extacional com temperaturas médias anuais de 20 a 26 graus Celsius. Há muitas espécies endêmicas e uma característica importante é o solo do tipo latossolo. Os latossolos são profundos e vão de areanosos a argilosos. Têm ótima porosidade, permeabilidade e arejamento. Naturalmente, o solo do Cerrado é levemente ácido e é feito a calagem para corrigir a acidez e torná-lo propício para a agricultura. O relevo plano e essas características do solo favorecem o uso do bioma para a pecuária e a agricultura. Principalmente a monocultura da soja. Muitos agrotóxicos são usados na monocultura. E esse é um outro fator de impacto ambiental nessa região. Quanto à flora, destacamos alguns exemplares. Olha quanta belezura. No Cerrado encontramos Buriti, Canela de Ema, o famoso Pequizeiro, que dá o fruto pequi, símbolo do Cerrado, a Sempre Viva, com destaque, para o Capim Dourado. E a fauna, o louco, super exuberante. Pois conta com a presença da Arara Carindé, Queixada, o Veado Mateiro, a Seriema, a Ema, o Tamanduá e o Loubo do Ará, que virou símbolo da nota de 200 reais. Uma outra questão que vale a pena mencionar é que no Cerrado encontram-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul, Amazônica e Tupendiz, São Francisco e Prata, o que resulta em um elevado potencial aquífero desta região. A vegetação do Cerrado tem um papel importante na captação de água das chuvas. Isso porque suas raízes profundas são grandes responsáveis por absorver a água da chuva e depositá-la nos aquíferos, graças à permeabilidade do solo que já mencionei. Além dos aquíferos, é importante mencionar que os rios brasileiros possuem boa parte de suas nascentes na região do Cerrado, como é o caso do Rio São Francisco, o Xingu, o Parnaíba. São exemplos que o Cerrado pode ser considerado uma grande caixa d'água para o nosso país, absorvendo e distribuindo água para boa parte dele. Infelizmente, todo esse desmatamento está também afetando nossas reservas subterrâneas e temos nos deparados com períodos com secas dos rios e crise hídrica por todo o país. Acompanhe essa notícia. Como a destruição do Cerrado pode fazer faltar água no Brasil inteiro. O Distrito Federal vive mais das suas severas crises hídricas em anos. O problema é uma das consequências da devastação das nascentes do Cerrado, um bioma que abastece a maior parte do país. Outra reportagem, expansão da soja prejudicando o Cerrado, pois, como já mencionado, a soja apresenta raízes curtas que dificultam a permeabilidade da água no solo. E você sabia que o Cerrado é o segundo bioma depois da Mata Atlântica que mais sofreu com a ocupação? Grandes áreas já sofreram desmatamento e queimadas para que houvessem as construções. É verdade. E por falar em queimada, o fogo é um grande agravante no Cerrado, né? Vale destacar que o bioma Cerrado tem algumas espécies adaptadas ao fogo que, inclusive, germinam as suas sementes com o calor dessa queima. Mas aqui estamos falando de um fogo natural, espontâneo, causado principalmente por raios no início da estação chuvosa. Porém, o que vem se intensificando são as queimadas intencionais. Essas, sim, são perigosas. Para, justamente, explorar uma determinada área, tira-se a vegetação através da queimada. e isso realmente é um grave impacto ambiental. Pois é, Isabela. E, além disso, o fogo, ele destrói áreas imensas e ocasiona a perda de muitas espécies. Além disso, a fumaça que é liberada acaba lançando na atmosfera uma quantidade gigantesca de dióxido de carbono, que é um gás do efeito estufa, que acaba influenciando no aquecimento do nosso planeta e todas as consequências decorrentes disso. E também temos a destruição do próprio solo, que, muitas das vezes, que, na sua maioria, fica improdutivo, precisando ser corrigido com a adição de adubos, de fertilizantes. E aí nós temos um outro problema, poluição. E, continuando a falar de efeito estufa, a gente não pode esquecer do metano, um gás também estufa aumentando esse efeito e que está diretamente associado ao cerrado devido à pecuária. a gente tem grandes problemas associados à pecuária, não é mesmo? Verdade. A pecuária afeta diretamente o abastecimento de nossas reservas de água doce. E por que isso acontece? O pisoteio do gado pela pecuária propicia a compactação do solo, diminuindo, assim, a sua porosidade. A porosidade é muito importante para a infiltração da água, da chuva no solo. São tantos problemas, né, que acabam batendo aquele desânimo. O que será que a gente pode fazer, né? O que ainda pode ser feito para impedir, ou melhor, para diminuir tantos problemas associados a esses biomas? Então, algumas medidas podem ser feitas, sim, para reverter essa situação. Uma delas é a opção de substituir áreas de pasto justamente para dar lugar à monocultura da soja, impedindo, assim, que você desmate novas áreas para essa produção. Algo que também pode ser feito, Isabela, é a valorização da cultura local, né? São muitos dos povos que ali vivem, né? Os estativistas, quilombolas, os indígenas, eles trazem ao longo de muitos anos uma série de atividades que geram, né, que são fontes geradoras de renda. Olha só, temos o Baru, o Babassu, o Pequi, entre muitas outras árvores frutíferas que são usadas tanto para o consumo da polpa quanto para a produção de óleos, cosméticos e artesanatos. A comercialização desses produtos gera renda, como é o caso do famoso Capim Dourado do Jalapão. Não precisa destruir o cerrado para serviço de todo o seu potencial. E sem contar das paisagens paradisíacas que temos naquelas regiões. Temos, inclusive, regiões estas que nem ainda foram descobertas pelo turismo e que poderiam sim gerar renda para a economia local, para os povos tradicionais, justamente por um turismo sustentável. O Cerrado encontrando da Chapeza dos Veadeiros, o Jalapão, com os belíssimos fervedouros, os parques de Minas Gerais, como Bitpoca e Serra do Cipó, são áreas de beleza natural ímpar que devem sim ser preservadas para a nossa e para as futuras gerações. Lindas imagens, não? E você, Simone, já visitou alguns desses lugares? Ah, não visitei ainda não, mas estão na minha lista do pós-quarantena. Bom, pessoal, então a aula vai ficando por aqui e eu convido a professora Simone a cantar mais um pouquinho. Vamos lá? Vamos lá! Que braseiro que fornalha nenhum pé de plantação Por falta d'água perdi meu gado Morreu de sede meu alazã Por falta d'água perdi meu gado Morreu de sede meu alazã Tchau, tchau! Tchau, tchau!